E um caixa eletrônico de Panambi, cidade da região noroeste do estado, foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira. E segundo informações da Brigada Militar, esta é a primeira vez que um terminal de um banco é explodido na cidade de Panambi. A ação dos criminosos foi rápida e aconteceu por volta das duas horas da madrugada. Com a explosão, esse terminal eletrônico do Banrisul ficou destruído. Pedaços de vidro foram encontrados 15 metros distantes do local. Preocupa muito, né? A gente vive numa situação de insegurança, que você não sabe mais pra quem você pode olhar e se sentir seguro, né? O assalto foi praticado em um bairro afastado da cidade, onde estão instaladas grandes empresas. E o distrito industrial aqui de Panambi dá acesso a BR-285, onde nós estamos agora. E foi exatamente por essa rodovia que os criminosos fugiram. Mas na madrugada, eles encontraram uma forma de despistar a polícia para tentar ganhar tempo na fuga. Eles incendiaram esse carro usado para assaltar o caixa eletrônico. O veículo consumido pelas chamas foi encontrado às margens da rodovia. Nós recebemos um chamado aqui na Brigada Militar de populares que acionaram, que transitavam pela rodovia 285, informando que havia um veículo em chamas. Uma área que tem vários acessos, né? Inclusive, o acesso principal é monitorado por vídeo monitoramento. Contudo, os acessos secundários ali, que possibilitam acesso mais rápido à BR, eles não possuem um monitoramento por parte da Brigada Militar. E fizemos todas as buscas necessárias no intuito de tentar identificar e até mesmo tentar efetuar a prisão desses criminosos. Um outro carro foi encontrado hoje de manhã pela Brigada Militar em um município vizinho. Um registro mostra que ele havia sido furtado. Os policiais acreditam que o veículo também foi usado pelos criminosos, que o abandonaram durante a fuga. Hoje de manhã, o Instituto Geral de Perícias esteve no local e trabalha agora com a Polícia Civil, que analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos. Entre os comerciantes, o clima na cidade é de insegurança. A gente se sente bem inseguro, bastante inseguro, com tudo que acontece, né? Tem que ter mais cuidado ainda dentro do estabelecimento. Ah, bem mais. Tipo, a gente ficar mais tarde, fechar mais cedo, né? Porque agora se cresce mais cedo, fecha antes.